E o governo Lula lançou o Brasil contra a fake. Você sabe o que é isso? É o mesmo molde dos atos chineses, da forma que a China controla seus cidadãos na internet. Olha que absurdo! O governo federal lançou agora, em março de 2023, um site, um local onde os fatos serão refutados, onde as fake news serão vistas e o governo irá punir as pessoas que fizerem fake news. Mas, de acordo com o Brasil Sem Fake, que é o nome, não tem metodologia. Ninguém explica o que é uma fake news, como que vai ser feito, quem vai checar, como vai ser checado, como que essa agência vai checar. Ou seja, somente o governo vai saber, somente o governo vai ser dono da verdade. Ô Lula, isso é só na China, só em países que não tem democracia, que não tem liberdade de expressão, que isso acontece. Porque criar um organismo que vai combater a fake news, isso é muito bom. Mas qual a metodologia? Aonde serão buscados esses fatos, para dizer, para refutar? Como que vai ser refutado? Isso eles não mostram, porque é apenas, quando eu consultei uma pessoa lá deles, eles vão ter as sete chaves, essas informações, e tudo que eles disserem, será feito como verdade. E, por exemplo, mesmo que eu disser uma verdade, mas foi contra o governo, eles podem me punir, se eles não gostarem do fato. Ou seja, ou você é meu amigo, ou você fala bem de mim, ou você será punido pelo Brasil contra a fake. Você será cancelado na internet. Isso é um grande absurdo, porque, como eu disse, é muito importante, nós temos organismos, nós temos métodos, nós temos meios de combate às fake news, mas isso é com conscientização, isso é com educação. É mostrar que, para as pessoas checarem 2, 3, 4 locais diferentes, antes de colocar qualquer coisa. Mas, esse tipo de fato, nem mesmo os militares, que agora estavam com o Bolsonaro, tiveram a audácia, de colocar uma situação dessa. É ridículo, é fora de sério, é antidemocrático. Brasil contra a fake, é um golpe contra a liberdade de expressão, na internet brasileira, e nós não vamos ficar calados, senhor Lula. Não vamos.